Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martinho Digital Angola onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você hoje vou revelar o segredo que me faz ganhar dinheiro pela internet são três segredos e eu estou preparando aqui uma série que eu vou fazer mentoria no futuro sobre a mesma são esses três segredos que eu faço para que eu possa ganhar dinheiro na internet e também pode te ajudar, você que tem interesse nesse sentido de ter dinheiro, renda pela internet, existem vários, tá bom? existem vários, mas eu de momento uso esses três métodos métodos mesmo que eu decidi, eu falei na minha entrevista na TV Zimbo eu falei a respeito delas e eu vou aqui preparar uma série minha aquela série vai se apagar e eu vou falar desses métodos vou ensinar o passo a passo de como você usar isso para você ter renda a partir da internet, tá bom? então vamos a isso, sem mais relongas primeiro segredo, qual é a primeira forma de ganhar dinheiro pela internet? é monetização do conhecimento o que é isso, monetização do conhecimento? render o que você sabe tudo o que você sabe, existe o que você sabe a quem quer comprar ouviste o que eu disse? tudo, tudo, todo o conhecimento que você tem sabe fazer chapa, sabe fazer roupa, sabe fazer não sei o que existe quem tem vamos só, vou te mostrar aqui na Google, tá? vou te mostrar aqui na Google aqui, você vai ver que o teu conhecimento tem valor só que nós desvalorizamos, nós não acreditamos em nós, no nosso conhecimento vou aqui na Google vou aqui só na Google mostrar que tudo vale tudo vale, tudo, 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 tudo mesmo olha só, por exemplo, curso de culinária culinária, olha só você que sabe cozinhar bem, você tem culinárias olha só, em Luanda tem cursos de culinária cursos de culinária e pagam, tá? você sabe cozinhar bem, você sabe fazer aqueles que tu te dá terra por exemplo, eu sou de cabina, você sabe fazer aquela que saca boa curso de culinária te dá massa só que você não sabe você acha que na YouTube já tem, você vê lá no YouTube tá bom, vou aqui meter é isso aqui que diferencia muita gente eu vou ensinar aqui que o meu objetivo é abrir tua mente expandir tua mentalidade ok? vou te mostrar aqui algo só pra você verificar e saber o que eu tô falando olha só curso de culinária tá bom veja aqui você vai dizer alguns dizem assim não, no YouTube já tem muito conhecimento gratuito não sei o que alalalalalala tá bom então espera aí eu vou te mostrar aqui a respeito disso tá aqui então olha só tem esse curso aqui gratuito esse aqui curso de culinária módulo 1 culinária cozinha comigo vou te mostrar aqui algo ele vai te ensinar o curso de culinária mas se você quiser avançar mais no curso de culinária você vai ver que ele tem um curso aqui no link da descrição aqui no link da descrição eu creio esse aqui por exemplo não tem no link da descrição ele vai te mostrar um curso eu acho que aham ele vai te mostrar um curso que ele tem a quem faz essas mesmas comidas aqui e vende 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 tá bom curso de informática deixa eu ver aqui na YouTube curso de informática veja aqui olha só essas dicas que eu estou a te dar eu devia te pagar mas eu estou a mostrar a você que você pode fazer isso tá bom você pode fazer isso tudo que você sabe é uma fonte de renda só que você menospreza isso você menospreza isso você menospreza isso tá ok eu vou se tornar em Angola aham ok sim então curso de informática básica só ver aqui aqui eles tem curso de informática básica mas se você for na internet a minha internet não está mais de boa isso aqui é que tem me dado calcadre aqueles aqui que tem me pedido às vezes trabalhar eu tenho que mudar opa não sei como é que vamos fazer vocês têm que me ajudar aí tá bom a minha internet tem me criado dificuldade eu já tenho aqui o vídeo olha só eu tenho aqui o vídeo que eu comecei a ganhar estou a baixar olha só está bem lento comecei ganhando o vídeo já está pronto mas está bem lento só para baixar meus irmãos está vendo isso aí mesmo que me dá muita dificuldade de ensinar muita coisa está vendo curso de informática completo de hardware se você ver aqui na Google curso de informática completo tem pago curso de informática completo olha curso de informática completo pago vou meter aqui só pago para você ver que vai ver que tem quem vende você viu lá que tem gratuito você vai ver que tem quem vende curso de informática apesar de ela estar gratuito está a ver está a ver aqui é uma plataforma esse é grátis esse é grátis esse é grátis curso de Excel é grátis educação à distância está a ver aqui o certificado é pago ok curso de informática tem alguns que pagam mesmo você paga 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 para você fazer o curso está bom mas na internet tem aqui que é gratuito então ao fato daquela coisa que você sabe fazer ser gratuita não significa que você não pode vender podes fazer e vender porque nem todos tem a estratégia que você tem cada um Deus deu um talento você tem um talento dentro de você você tem um talento algo que você sabe e é só o que você sabe você pode falar a alguém e isso te gera fonte de receita só que você não acredita isso me gera olha só eu vou te mostrar aqui você não entendeu? eu aprendi durante muito tempo ok a minha internet está mesmo muito lenta não está me ajudando a trabalhar ela está mesmo lenta está muito lenta a minha internet a internet está muito lenta eu não consigo toda a ver aqui se você for na Google meter curso de IQ Option para iniciar você vai encontrar mas eu faço eu pago se você for aqui como comprar na internet existe muitas maneiras como comprar na internet da Twitter mas eu pago eu pago não é o meu pago contra o meu conhecimento existe muito conhecimento de como enviar dinheiro para Angola na YouTube mas se você quer aprender eu tenho método diferente método que vai fazer diferença curso de importação alguns tem método de curso de importação mas eu pago esse aqui é curso gratuito está vendo? curso sobre Aliexpress eu pago meu eu vendo eu conheço estratégias que não tem na internet está entendendo? estratégias que não tem na internet que só eu sei e eu posso monetizar esse conhecimento o curso de Aliexpress tem me dado massa eu faço ganho mesmo você vai falar não isso é gratuito está bem então vai lá e faz está entendendo? eu ganho eu pago eu no curso de Aliexpress vou te estudar minhas dicas que eu sei porque eu tive muita experiência e eu pago a internet só que está me dar bandeira tá bom? eu podia vos mostrar aqui que eu ganho dinheiro com esse mesmo curso está bom? este aqui é o curso de Aliexpress se você comprar porque eu meti aqui porque isso aqui é grátis isso aqui seria grátis porque eu meti aqui porque aqui quando você compra esse curso como comprar na internet barato você me ajuda a pagar a internet está vendo? você me ajuda a arranjar outros métodos de eu conseguir pagar a internet porque para nós trabalhar pagamos a internet está bom? eu faço curso gratuito mas pagamos a internet está bom? é isso aí está entendendo? então monetização do conhecimento monetiza aquilo que você sabe você está a desprezar o que você sabe eu vejo jovens talentosos jovens que sabem criar condições jovens que sabem fazer site eu falo assim olha só esse site não é um daqueles mesmo já de tudo mas jovens que sabem fazer melhores sites do que isso aqui estão a dizer que estão sem dinheiro meu Deus você usa esse conhecimento e vê como é que eu vou vender? aí já é outra condição aí se você quiser aprender como vender na internet para as pessoas comprarem aí você me paga eu vou te ensinar tá bom? mas é esse o mesmo procedimento monetização do conhecimento primeiro método tudo tá bom olha não eu sei por exemplo o curso de pastelaria ok olha só tem muitos cursos tem pastelaria grátis mas tem pastelaria online tá vendo? e a dica aqui que eu dou na minha mentoria eu falo assim olha só se você ama pastelaria você não sabe você vê no youtube meta assim curso de pastelaria a entender? curso de pastelaria aprende com esses vídeos depois de você aprender faz o que? venda esse conhecimento venda esse conhecimento porque tem muitas a ver aqui esse curso aqui você tem 34 aulas aprende tudo aprende bem aprende bem aprende a fazer aqui receita de pastéis massa terra olha só tem aqui você aprende essas 34 aulas depois cria um curso faça dá um bom preço eu aprendi a fazer aqui aprendi as condições aqui de como enviar dinheiro hoje eu faço massa com isso faço massa faço massa com isso eu aprendi sobre importação hoje eu faço massa eu aprendi sobre encomendas aprendi sobre eliexpress eu tenho dicas não estou para falar sério no meu curso de eliexpress quem entra lá vai ver diferença vai ver diferença não vai me falar não sim senhor o cara valeu a pena não investi a toa ganhei tá bom essa é a primeira dica para você monetização do conhecimento segundo segundo aspecto é investir se você tem um capital você quer ganhar dinheiro na internet existem várias plataformas de investimento várias 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 plataformas para você investir você pode investir em bitcoin você pode investir em ações olha sobre investimento nas ações sobre investimento nas ações eu aqui posso dizer que eu vou fazer assim casimiro logo financeiro logo financeiro logo financeiro é o meu grande irmão casimiro esse camarada aqui é um angolano que também me inspirou o cara é bom é bom você quer aprender sobre financeiro quer aprender sobre esse mercado financeiro olha só ele aqui te ensina você a fazer sobre financeiro segunda-feira tem como entrar no mercado financeiro em angola tá entendendo olha só como investir com no mínimo cinco mil como investir com no mínimo cinco mil olha aqui aí aí os angolanos investiram no mínimo um dólar no mínimo investir um dólar tá entendendo ele aqui vem aprender a investir tá entendendo ele vai te ensinar a investir olha só ele tem aqui como ganhar 10 mil quadras por dia você precisa aprender a investir esse camarada aqui também é muito bom eu gosto de falar eu não sou daqueles que não esse não me paga eu não falo dele eu falo mesmo eu falo eu falo no meu canal eu falo olha dinheiro limpo esse camarada aqui esse nosso irmão angolano também é bom o cara é mesmo bom eu não conheço bem o nome dele você já viu alguns vídeos dele o cara é bom ele tem um curso de 80 mil quadras muito bom ele vai te ensinar então se você olha só você transforma os seus 78 mil em 6 milhões ele vai te ensinar e ele também lá tem um curso dele vou te mostrar aqui mais uma vez monetização do conhecimento ele vai te ensinar ele vai te ensinar e depois vai te dar curso é assim que se ganha dinheiro na internet você fica aí não não sei o que mas que homem começa a vida é assim esse cara é bom se você não seguiu ele eu aqui estou a fazer mesmo de graça eu nunca conversei com ele nunca conversamos não tem nada a ver com ele mas eu estou a falar dele porque ele é bom você vai ver aqui que ele tem tem aqui um curso ok olha só se quiser entrar na lista de mentoria olha aqui olha o curso dele é bom é mesmo bom se você é fazer investimento ele vai te ensinar você a ir invista você não quer investir você só quer tudo de graça faz mal vai te passar mal vai entrar há muito tempo se você quer começar algo de graça então entra aí no nosso curso que já fizemos lá eu fiz um curso de como você ganhar dinheiro na internet e a mola lá eu ensino dicas estou aqui a preparar um aplicativo olha só vou baixar aqui mesmo o aplicativo está vendo aqui vou baixar aqui o aplicativo e vou ensinar esse método que vai ajudar para todo mundo ganhar dinheiro na internet ganhar dinheiro na internet de quanto? você pode ganhar 30 mil 20 mil com anzas mensal eu vou te ensinar tudo isso aqui de forma gratuita mas agora se você quer fazer conforme a gente está a fazer você precisa aprender a investir e nós no mercado angolano temos muito está a entender? esse aqui é um bom deixa eu saber o nome dele deixa eu saber o nome dele nome dele nome dele nessa vida tudo o que fazer mas ele é bom meu irmão angolano te curto já viu teus vídeos se você um dia viu meu vídeo tais de parabéns é mesmo isso nós precisamos isso aqui é um incentivo o empreendedorismo digital no logo financeiro nosso querido irmão casimir entrei uma live no dia 4 olha só ele deu uma live a dia uma live de uma hora que já está aqui então você pode entrar aqui esse cara é fera esse homem aqui é mesmo fera não estou a vender ele não estou a fazer isso mas ele é mesmo bom ele é bom esse homem é bom é bom é bom é bom é bom ok aprenda com ele você vai 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 distante olha só também tem aqui alguns que falam aqui sobre algumas dicas então aprenda a investir invista nas ações você pode estar em Angola e investir nas ações no exterior muitos estão ganhando assim você está aí a dormir salário emprego você é bueno sinceramente desculpa pela você é bueno estás a perder bastante vixe estás a perder mesmo dinheiro se você não viu vou deixar de baixo na descrição este link aqui do vídeo do Casimiro vou deixar de baixo na descrição aprenda com ele invista em você invista em você olha só se você quer também aprender sobre investimento eu tenho curso desse cara aqui esse cara aqui Ronaldo Silva esse camarada é bom em criptomoedas eu tenho curso dele por isso eu não comecei a falar muito em criptomoedas porque eu provavelmente estou a estudar marketing digital e depois é que eu vou ir mesmo eu invisto eu faço investimento em Bitcoin entre outros mas eu já vi já viram lá por isso que nós tínhamos o curso aqui em Option eu faço também lá investimento nelas mas de momento de momento ainda não estou a mexer muito para render mesmo para vender você pode ganhar uma massa preta nesse período tá bom então terceiro aspecto terceiro aspecto é sobre produtos físicos eu vejo meu Deus muita gente está a perder meu Deus muita gente essa dica que estou a dar aqui o terceiro aspecto sinceramente muita gente está a perder ele tem tem loja tem não sei o que oi acorda acorda o negócio não é só não é só físico o negócio agora é digital tem muita gente aí acorda 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 negócio hoje é digital olha só eu aqui no canal já tinha falado a respeito disso no canal eu já tinha falado a respeito disso eu acho que eu tenho aqui um vídeo vou mostrar aqui só para você você tem que acordar mano você não tem que dormir mas não pode dormir mais já conseguiu baixar aqui comecei ganhando olá olá seja bem vindo bem vindo ao nosso canal Mático Digital ok aqui eu tenho esse vídeo que eu fiz aqui debaixo da lista não me vou deixar olha só nesse vídeo eu estava em trânsito em Luanda eu estava em trânsito você tem que acordar meu Deus eu fico admirado com o nosso povo não quero acordar acorda olha só eu estava em trânsito depois assisto tá bom olha só eu estava em trânsito em Luanda esse livro esse livro aqui esse livro que eu vou falar aqui nesse vídeo vou te dizer assim acabou acabou compraram muito você olha só compraram muito muita gente comprou esse livro aqui e de quanto claro vendi mesmo vendi bem eu vendi bem livro vendi meu livro custava quanto René quanto custava 16 mil e 500 compraram bué compraram bué acabou acabou o livro depois fiz uma promoção eu fiz uma promoção de custou agora depois disso 14 mil quanzas veja aí eu quero te abrir mentalidade senhor tem que abrir mentalidade estava em trânsito eu vivo em Benguela e aqui eu estava em trânsito deixa só deixa eu ver deixa eu ver aqui ok tá aqui ok assista só você vai ver você vai ver como é que eu vou aquecer a tua cabeça aí vou aquecer a tua cabeça olha só a pessoa pagou eu estava em trânsito me pagou eu não lhe conheço eu não lhe conheço você sabe muito por isso é que você está a perder com o bu está a perder com o bu tá bom é um livro aqui deixa eu ver eu acho que eu mostrei o livro aqui e ó ok ok tá aqui viu esse livro aí você nasceu rico esse livro que está aqui eu estava em trânsito depois veja o vídeo para você mesmo ver o que eu estou a falar é verdade espera aí ah nós na internet conseguimos ganhar massa então é isso que me levou está visto está vendo então eu disse assim eu vou fazer um anúncio vou mostrar aqui o anúncio então depois de ver esse vídeo você vai ver que você consegue ganhar você tem produto físico você tem tua loja meu Deus você está dormindo por quê está dormindo por quê meu Deus não durma venda os teus produtos na internet se você não sabe como fazer isso entre em contato comigo e vamos conversar porque eu vou resolver teu problema e você vai me pagar tá bom você vai me pagar eu vou resolver teu problema você vai me pagar é simples assim eu vou te ajudar e você vai ter retorno é simples é simples é simples então terceiro aspecto produtos físicos eu vou meter aqui só uma dica olha aqui eu vou escrever assim ouve bem ouve bem ouve bem essa dica porque isso aqui eu vou fazer mentoria e agora eu vou dar de você de graça o dinheiro o dinheiro o dinheiro que você precisa estar num problema que precisa ser resolvido ok então eu vou meter aqui só para te dar aqui a última dica de forma bônus ok última dica de forma bônus ok vamos lá vou meter aqui vou fazer um ao vivo tá bom ok o dinheiro que você precisa está num problema que precisa ser resolvido entendeu o dinheiro que você precisa está num problema que precisa ser resolvido as pessoas tem problema de que tem problema de fazer compra na internet certo então o que que eu vou fazer eu vou ajudar na minha experiência eu já trabalhei vou lhe ensinar a fazer minha compra ele vai me pagar as pessoas precisam de que as pessoas precisam por exemplo de status eu vou lhe ensinar como ter status e ele vai me pagar todo o dinheiro que você precisa e está num problema que você resolve se você não entendeu essa dica está a perder está a perder e outra coisa burlar você está a perder ainda mais quanto mais você burlar mais perda você terá quanto mais você burlar mais perda você terá ajuda a pessoa a resolver o seu problema você vai ter todo o dinheiro que você quer é só isso é assim na bíblia em Lucas 6,38 diz que dai e servos a dar de boa medida calcário e saborida que transbola está a entender quanto mais você resolver um problema quanto mais você dá mais você recebe essa é a lei de Deus é a regra de Deus está bom eu espero que essa dica tenha te ajudado porque eu aqui o meu objetivo é dar valor para você eu não sou vendo mas eu também ensino você vou nutrir você só que as pessoas não gostam de ouvir esses conceitos por isso é que eles estão com dificuldade de fazer massa nós estamos num trajeto de nesta nesta mesma nesta série que nós começamos agora essa série aqui 200 mil guanzas em em 30 dias esta série que está aqui como é que eu vou conseguir eu vou conseguir através desta estratégia que eu fiz aqui primeiramente vou monetizar meu conhecimento vou fazer investimento e terceiro vou vender produtos físicos eu vou ter vou ter vou ter e se você quiser aprender de como fazer isso porque agora o segredo de como você ter estratégia porque eu tenho uma estratégia sinceramente essa estratégia se você aprender você vai entender como é que a internet rende milhões porque esse desafio não vai fazer só nesse desafio você viu que eu saí no desafio de sete dias para ganhar salário mínimo viu viram aqui eu tinha aqui o desafio de sete dias para ganhar salário mínimo certo eu saí de sete imagina só imagina só imagina só vamos aqui para fazer ao vivo ok está aqui está aqui sete dias imagina só eu saí nós ganhamos aí cinquenta e tão meu de sete sete dias para ganhar salário mínimo sair de sete imagina trinta e quarenta trinta e tal trinta e eu já esqueci aí já vê de trinta e tal olha só agora o desafio que eu fui você pode falar esse camarada é um louco viu eu saí de trinta para duzentos mil já entendeu entendeu porque que eu estou a falar isso porque eu sei essas mesmas estratégias só que alguns pensam que eles tem que fazer magia eu não faço magia eu só vou monetizar meu conhecimento vou fazer investimento e vou vender produtos físicos e a massa vai aparecer nós vamos fazer vou mostrar aqui que se consegue sim pela internet fazer isso consegue-se sim e vamos conseguir mesmo que você não quer vamos conseguir porque o mercado está muito promissório então para finalizar o dinheiro que você precisa está num problema que precisa ser resolvido tá bom lembra-se disso repitem comigo o dinheiro que eu preciso está num problema que precisa ser resolvido se você resolver aquele problema a massa vai chegar marketing digital Angola inspirando você se essa dica valeu deixem o teu like porque nós estamos aqui para dizer valor para você estamos juntos valeu eu posso eu posso e lại